Elivaldo Barbosa que já está aqui, muito bom dia. Olá Aline, bom dia, uma excelente semana. Bom dia para você que nos acompanha. Elivaldo, foi um fim de semana de pré-lançamentos, de lançamentos de pré-campanha. É verdade, é verdade. Aline, daqui para frente isso vai ser uma cena comum. Nos finais de semana, durante mesmo a semana, os atos de lançamento ou lançamentos de pré-candidaturas em todo o estado do Piauí. Em Teresina, a situação já está razoavelmente definida, mas ainda teremos novidades aí nos próximos dias, quem sabe mesmo nos próximos meses. Mas aqui eu destaco, nesse giro pelo Piauí, dois municípios próximos de Teresina. Monsenhor Gil, aqui na saída sul do estado, em que o prefeito ontem, prefeito João Luiz, aliás, é exatamente aí. O prefeito João Luiz fez um ato político, muito participativo, para lançar o vice, Aline, Evandro Abreu, como pré-candidato a sucessor. Ele que já está no final, já está no segundo mandato consecutivo, não pode mais disputar a reeleição. Então, o vice que será o candidato dessa base aliada ao prefeito João Luiz. Onde é que está o problema aí? Por isso que eu destaquei essa foto, Aline. É porque nessa base aí, com lideranças políticas de vários partidos, a gente tem aí lideranças do PT e do PCdoB. A deputada Elisângela Moura, o presidente estadual da sigla, José Carvalho, o ex-prefeito José Noronha, que é filiado ao PT lá em Monsenhor Gil. E ali, o deputado estadual Gil Carlos. Por que você destaca isso? Olha, muito simples, é que na oposição, a presidente da Câmara Municipal de Monsenhor Gil, a vereadora Eliane Moura, ela está com filiação ainda indefinida, porque ela era do PTB. O PTB não existe mais, né? É uma fusão com o patriota que resultou no PRD. Não há uma definição de filiação da vereadora. E ela é pré-candidata à prefeitura, saiu da base do prefeito João Luiz e agora é liderança da oposição. Mas ela pretende se filiar ao PT, muito ligada à deputada Genaína Marques, ao deputado federal Florentino Neto. Já há um entendimento inicial com a direção estadual do partido. E se isso acontecer, para onde vão as lideranças do PT de Monsenhor Gil, que apoiam João Luiz, e do PC do B? Problema à vista para a base, ou para a federação. Essa história da federação não é só em Terezinha, que está pegando não, Aline. Pega em todo o país, em todos os, quem sabe, mais de 5 mil municípios. Mas o fato é que, Monsenhor Gil, a situação já está definida. Evandro Abreu será o candidato à prefeitura do município. Em União, também foi um final de semana de definição. Lá o PT bateu o martelo. Havia uma disputa interna entre José Osmar e o vereador Ramiro Saraiva. E sexta-feira houve a definição. O Ramiro é esse que está no meio, ali, de vermelho. E ele tirou essa foto aí ao lado do ex-prefeito José Barros. E vai ser o candidato do PT na disputa pela prefeitura de União, aqui perto. Em que o prefeito, Gustavo Medeiros, ele será candidato à reeleição. Há uma expectativa de uma terceira via do município, mas até agora não confirmada. Então, nós temos dois lados bem definidos. O PT com o vereador Ramiro Saraiva e União Brasil com o prefeito Gustavo Medeiros, que será candidato à reeleição. Bom, mas, enquanto isso, os deputados estão aí nas suas bases, nos seus apoios. Mas essa é a última semana para eles ficarem nesse ritmo, que é a partir da próxima semana. É verdade. Deputados, senadores, o Legislativo do Brasil em geral, né? Já vai voltar a trabalhar. É a última semana do recesso, essa. E aqui em Teresina, por exemplo, nós teremos a Câmara Municipal retornando no dia 6, na segunda-feira, a Assembleia Legislativa também no dia 6. E já começa a repercutir em Brasília a movimentação em torno da volta do recesso no Congresso Nacional. Hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já retorna à Brasília e já mobilizando lideranças para pendências que podem complicar novamente a relação Câmara e Governo Federal por questões como o veto do presidente Lula aos 6 bilhões de reais das emendas parlamentares. Há aí um assênio do Palácio do Planalto para compensar esse veto mais na frente, mas não há tanta garantia. E outra, a medida provisória que trata da reoneração da folha de pessoal. E outras situações que acabam resultando, eu diria assim, em dificuldades que poderão marcar esse início de ano legislativo no Congresso Nacional. Vamos aqui também, né? Aqui na nossa capital, no nosso Estado, também vai voltar ao trabalho na próxima semana. É, em Teresina, por exemplo, a expectativa, na Assembleia Legislativa, tudo tranquilo. O governo tem uma ampla base aliada, não vejo nenhuma dificuldade na relação executiva e legislativa. Já na Câmara, nós teremos aí mais uma prova política de saber com quem o prefeito da capital vai contar para esse início de ano. Soube até que reuniões e articulações internas apontam, Aline, para uma definição. O prefeito não quer mais saber de quem está em cima do muro ou analisando possibilidades. Vai montar o time para exatamente pensar na montagem do palanque e saber com quem verdadeiramente contará na Câmara Municipal de Teresina. É uma semana para a gente ficar, observa. E de muitas articulações, com certeza. Agora, vamos falar de um fato que ocorreu nesse fim de semana, que acabou chamando a atenção, enfim, de todos os meios do mundo político, empresarial, não deixa de chamar a atenção também do mundo político. Quem morreu ontem em São Paulo, aos 94 anos, o empresário Valdeci Claudino, Ele é o irmão de João Claudino Fernandes, também já falecido. E juntos fundaram um dos maiores grupos empresariais do Norte e Nordeste, o Armazém Paraíba. Em virtude desse falecimento, de um dos fundadores, as lojas do Armazém Paraíba vão permanecer fechadas durante o dia de hoje. Valdeci Claudino nasceu em Uiraúna, na Paraíba, no dia 7 de março de 1929, filho de seu joca e dona Francisquinha. Ainda criança, mudou-se com os pais para Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, onde seu joca montou um pequeno comércio, o primeiro da família, e depois todos foram para Cajazeiras, na Paraíba. Em 1947, Valdeci deixou o seminário por sentir que sua vocação era mesmo comércio, e passou a trabalhar com o pai e os irmãos. No ano de 1954, articulou a vinda do irmão João Claudino, o seu João, para a empresa, e os dois se tornaram grandes parceiros. Juntos, em 1958, fugindo de uma grande seca, inauguraram em Bacabal, no Maranhão, o Armazém Paraíba. Rapidamente, o Paraíba cresceu, e hoje é considerado uma das maiores lojas de departamentos do Brasil. Casou-se com Rivone de Medeiros Claudino, com quem teve quatro filhas, Gisélia, Virgínia, Angélica e Vera. A partir de 1966, em sociedade com o seu João, construíram um conglomerado de empresas, mantendo o Armazém Paraíba como carro-chefe. Valdeci foi um incansável trabalhador. Esteve sempre em sintonia com as novidades do mercado e com a saúde financeira das empresas. Homem recatado. Ficou conhecido por sua descrição, generosidade e gratidão. Lamentamos profundamente comunicar o falecimento de Valdeci Claudino. Um homem admirável, que nos deixa uma bela história e um grande exemplo de vida. A família Valdeci Claudino agradece a todos pelas orações ao nosso querido Valdeci, nesta sua partida para a morada definitiva do Pai. Bom, a despedida vai ser realizada durante todo o dia de hoje no cemitério do Morumbi, em São Paulo, onde será enterrado às três e meia da tarde. Uma perda quase três anos depois da morte do irmão? Foi, exatamente. O senhor João faleceu em abril de 2020, no início ali da pandemia. E agora, três anos depois, esse início de 2024, lamentavelmente registramos o falecimento do irmão, exatamente como revelou bem aí o documentário. São os irmãos que fundaram o grupo Claudino, conglomerado empresarial, uma larga trajetória de empreendedorismo, de entrega, de competência empresarial e de apoio e estímulo ao desenvolvimento especial aqui do nosso estado do Piauí. Então, aline a nossa solidariedade, a família Claudino, por esse dia, por essa passagem. Esperamos que encontre o conforto e a harmonia necessária para prosseguir essa jornada tão bem iniciada e desenvolvida pelos irmãos Claudino. O senhor João, mais extrovestido, eu diria assim, mais dado assim nessa relação com o povo, com a população, e o senhor Valdeci, mais reservado, mas com muita identidade, com muita competência e muito compromisso com tudo aquilo que fazia. Um abraço e solidariedade aos familiares e amigos da família Claudino.